o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está obtendo todas as calças meia na canela aqui possível dentro do modo diretor galera como como assim mano possível a gente só vai focar em pegar todas as cores que a gente não consegue pegar em missões aqui dentro da sessão as missões que a gente usa aí criada pela rockstar tem uns esquema que a gente consegue pegar quatro cores né que a laranja a roxa a preta e a vermelha na sessão que em missão tá bom as demais cores a gente só consegue pegar dentro do modo diretor atualmente funcionando então vamos focar nelas que as mais top e aí as de missão é bem tranquilo eu vou ensinar também no próximo vídeo tá bom galera para gente fazer aqui o modo diretor a gente vai tá precisando do que galera a gente vai pegar é pegar o peioto do modo história tá bom de ave tá então vou deixar o link na descrição tá e também no final do vídeo para você ver lá a localização do peioto de ave para você tá comendo vai fazer um save lá no modo história e aí sim vai seguir esse vídeo dessa parte aqui para você concluir aqui e tá conseguindo pegar todas as mesmas canela colorida dentro do modo diretor tá bom galera outra coisa que você vai precisar fazer aqui é uns procedimentos padrão aqui que que acontece é antes de eu falar aqui eu quero dizer que essa conta é para membro eu tô na mata político aqui que é uma conta que eu já mostrei em live aí então ela é uma conta que vai ser sorteada em breve só para membros do youtube então você tá vendo esse vídeo aí embaixo tá escrito seja membro se você quiser participar só vire membro aqui do canal e automaticamente você já vai tá participando do sorteio e semana que vem eu vou tá fazendo o sorteio dessa conta então aproveita tem uns dias para você se programar e virar membro para você participar dessa conta ok galera outra coisa que você vai precisar fazer aqui tá é fundamental que você deixa sua restauração e última localização deixou em última localização vem aqui agora e seleciona um outro traje para você salvar aqui essa restauração que você deixou em última localização veja que eu mudei o traje e ali no canto inferior direito da tela já circulou um laranja ali ó o círculo laranja que salvou o jogo e agora o jogo sempre que você sair for para outra sessão qualquer lugar que você fizer você vai aparecer nesse mesmo local beleza então aqui galera é o seguinte é você não precisa colocar atrás de descuidado nem nem chica louca nada do tipo para subir para o modo diretor tá bom você vai usar um traje seu comum qualquer tá então eu já vou usar um traje que tem um crachá daí é o distintivo porque assim eu vou passar eu vou transferir o crachá daí é o distintivo para todos os trajes que eu vou pegar meia na canela lá dentro do modo diretor tá bom então eu já vou subir com ele para transferir se você não tem então vou deixar na descrição e também no final desse vídeo link para você obter a caso você queira se você não quiser a você pode subir para o modo diretor mesmo sem o crachá daí é o distintivo eu já tô subindo porque eu já tenho um pouquinho beleza então o único requisito aqui que você vai fazer no traje qualquer traje que você quiser você vai vir estilo acessório equipamento coloca o respirador e tira porque porque você precisa subir com rosto limpo lá não precisa colocar boné não deixa nenhum tipo de brinco nem é uma escuta lcd nada só limpa o rosto e é dessa forma que você vai subir então não perca tempo adquira essa conta que eu já vou colocar meia na canela vou colocar bolsa do golpe vou gravar lá para vocês estão a conta tá muito top que é mais informações da conta olha a minha última live que eu fiz aí beleza galera então a resta a corrida contra o relógio que a gente vai usar essa semana está nesse local beleza então você vai vir nesse local aqui tá para fazer o bug beleza então se você tá vendo esse vídeo no outro dia tá e essa restauração essa localização da corrida não está aqui não não se espante é normal porque toda quinta-feira ela muda de local e assim você acha não importa onde ela vai estar no mapa e faz tranquilamente que vai dar certo não importa onde a localização da corrida vai estar vai funcionar da mesma forma beleza então vamos lá vocês peguem um carro de rua um carro particular de vocês tanto faz vai colocar seta para direita aqui iniciou corrida segura seta para baixo e coloca no personagem do modo história galera chegando aqui no modo história a gente vai selecionar aqui o botão do menu de interação tá bom e aí a gente vai clicar aqui em modo diretor no modo diretor a gente vai fazer o seguinte galera se você tiver algum traje aqui no escolher atores favorito apaga em tudo tá bom apaga em tudo vai vir aqui em atores animais tá é vai adicionar não a galinha não pelo amor de deus a galinha não galera e a galinha não essa galinha ela só atrapalha tá vamos lá atores animais e vai adicionar uma ave um pombo um biguá um falcão qualquer ave menos essa merda dessa galinha beleza então adiciona aqui vou adicionar a pomba tá bom vou vir aqui agora personagens do online e vou adicionar o nosso gt online um que aqui no caso estou fazendo com um se você tiver fazendo com dois é o dois beleza agora vai vir aqui ó escolher atores do favorito vai segurar analógico para cima ou para baixo tanto faz e aí a câmera vai ficar passando do trailer para a gaiola e você vai ver que a ave ali dentro ela não começa a duplicar ela tem que multiplicar ou seja ainda não estamos né não tá preparado ainda agora volta sair para do modo história e do modo história perto start gta online jogar gta online sessão apenas por convite o pessoal como eu deixei a minha restauração em última localização olha só onde eu vou aparecer eu apareço exatamente aqui do lado da corrida contra o relógio então a gente agora ou pega um carro de rua ou pega aí é um veículo pessoal de vocês tá bom para iniciar ali a corrida contra o relógio tá bom vou tá pegando esse carro de rua aqui mesmo eu vou tá fazendo o processo aqui só que agora a gente vai desativar o paraquedas tá bom galera ó vamos vir aqui ó estilo paraquedas vou desligar tá bom eu vou precisar desligar e olha que ali no canto inferior direito da tela vai circular a laranja tá então salvou o jogo beleza show dessa forma aqui a ave vai começar a multiplicar ali dentro do modo diretor zeta para a direita iniciou segura botão a setinha para baixo o personagem do modo história e confirma e aqui do modo história novamente menu de interação e clique em modo diretor galera e aqui em escolher atores do favoritos a gente segura analógico para cima ou para baixo e você vai ver que a pombinha ali né independente da ave que você tá fazendo vai começar a duplicar lá começou a duplicar então bug tá dando certo até aqui a gente vai ter que aguardar de 25 minutos a 27 minutos se tiver o analógico ali travado vai demorar esse tempo tá bom então quando o personagem que tá dentro do trailer do nosso gt online aqui passar para dentro da gaiola é porque bugou tá bom e quando tiver nesse tempo eu volto com vocês tá bom galera então aguardem esse tempo aí com o analógico travado ali para poder ficar com essa imagem do trailer para a gaiola beleza então vamos lá galera estamos de volta aqui que que acontece então ó veja o momento aí que o personagem vai passar para dentro da gaiola então aqui já passou né quase meia hora ali beleza então aqui ó o personagem passou para dentro da gaiola galera qual é a dica que eu vou passar aqui para vocês vocês vai entender lá no final do vídeo deixa mais uns cinco minutos a câmera ainda assim ó indo e voltando e voltando para que para ficar bem bugado para ficar bem bugado mesmo para para congelar ali vocês vai ver então espera mais uns cinco minutinhos tá bom galera vou dar uma esperadinha aqui já volto com vocês mas cinco minutinhos vocês vai entender lá na frente beleza pessoal então show deixei aqui bugar mais um pouquinho vamos excluir a ave aqui ó aperta y triângulo estiver no ps4 exclui ave só estamos com o gt online 1 beleza só o gt online 1 tá bom então vamos lá é que acontece aqui galera agora a gente vai vir aqui em fã do calçadão tal praianos aqui beleza e vamos ficar mudando aqui até a gente achar um traje que tenha uma dessas quatro máscaras o biscoito ou o pinguim ou o elfo ou a meia vermelha a irmã mas a meia vermelha não dá eu vi no canal de fulano de ciclano que não dá então vou explicar para você o que não falo né só falo que não dá mas não explica essa máscara ela buga sim ela é uma máscara que não desbuga você consegue voltar aqui no modo diretor e pegar os trajes de ser com ela porém se você tem ela no modo online não vai dar certo tá se você não tem ela no modo online vai dar certo sim então ela funciona assim tá então ela só não vai funcionar se você tem ela no seu personagem que você tá fazendo o glitch tá bom beleza entender agora porque que ela não funciona não adianta falar que não funciona ela não funciona por causa disso tá bom então vou achar um traje já volto com vocês galera já achei um traje aqui eu achei o pinguim veio primeiro para mim ótimo beleza tá bom então vamos lá que que a gente vai fazer aqui galera para a gente congelar somente a máscara beleza galera reparem que esse traje eu peguei ele já com paraquedas tá bom vocês a entender que vai dar merda tá lá na frente mas não é uma merda mesmo aconteceu uma parada que é muito bom explicar para vocês tá bom a gente vai voltar aqui vai em serviços de emergência vai vir aqui nesse l nessa parada aqui ó que eu não consigo ver aqui galera que eu tô gravando por cima tá bom ls pd né isso tá então a gente muda aqui e adiciona os favoritos tá bom aperta quadrado x muda aqui né vai mudar mais uma cor e adiciona os favoritos beleza então agora eu tenho três trajes com a mesma máscara só mudou as cores ali naquela opção de naquela opção ali muda as cores do traje tá bom então veja tô com três aqui com a mesma máscara então agora a gente beleza vamos apagar o gt online 1 apaga ele tira ele daqui só manter os três beleza beleza irmão entendi então vamos lá agora a gente vai fazer o que a gente é precisamos galera fazer o que vamos fazer aquele esquema o esquema de congelamento põe analógico aqui nos trazem adicionados favoritos pra cima aí volta atores praiano e fã do calçadão tá bom assim ó vai congelar mesma coisa volta adicionados favoritos fica analógico aqui uns 5 segundos assim ó depois volta atores praiano fã do calçadão e fica mudando a aparência vai chegar o momento que vai congelar quanto tempo demora depende filho 15 minutos 40 minutos uma hora uma hora e meia depende tá bom mas a gente precisa congelar essa máscara e vai valer muito a pena quanto mais rápido mais chance tem de você congelar tá bom galera então enfim é vai fazer esse procedimento mais rápido até a máscara congelar tá bom galera lembra meus três trajes tá com paraquedas tá bom vocês já entendeu porque que eu tô frisando tanto do paraquedas beleza galera então deu um corte aqui vejo aqui o exato momento que o traje com é acabou congelando a máscara tá bom galera olha lá ó vou vir aqui mudar aparência para congelou a máscara só que olha o que congelou junto com o meu traje o paraquedas quando congela o paraquedas se a gente tá aqui também para pegar a bolsa do golpe já deu merda ainda bem que eu não sou esse vídeo não é falando de não quero não quero frisar isso bolsa mas a gente já poderia aproveitar agora e adicionar umas bolsa para trazer mas eu vou trazer isso separadamente em um outro vídeo tá bom mas presta atenção então quando você achar uma máscara que não desbuga presta atenção no paraquedas tá bom é se tiver como não adicionar um traje que não tem um paraquedas legal mas se você adicionar com paraquedas tem a chance de acontecer o que aconteceu comigo congelou a máscara e o paraquedas junto ou seja não vai aparecer a bolsa de jeito nenhum mais aqui para mim beleza então vamos lá galera é aqui é o seguinte já adicionei muitos trajes né eu fui eu dei um corte aqui já adicionei vários trajes meia na canela tá bom vamos vir aqui em escolher atores favoritos tá bom e enfim agora eu tenho aqui galera ó voltei aqui ó tem os três primeiro traje que é o que eu tava congelando e eu já tô aqui com esses meia na canela aqui ó tá bom topzera já peguei alguns aqui tá bom deixa eu ver qual que eu peguei aqui para mostrar para vocês mas vamos excluir aqui é vamos aqui vamos mostrar primeiro ó essa é uma gorka que ela desbuga meia na canela branca a cinza essa é a camuflada ela desbuga azul não desbuga e a rosa não desbuga tá bom vamos lá vocês vai entender gorka desbuga e camuflada desbuga as outras não desbuga a gente volta aqui eu apaguei os três primeiro tá bom galera e se você fez do jeito que eu falei ficou bem bugado quando a gente volta aqui escolher atores favoritos ele desbuga a máscara tá bom então é quando eu voltei aqui para escolher mais trajes a máscara manteve congelada então por isso que eu pedi fica mais um 5 minutinho deixa bem bugado para a máscara não descongelar porque a gente tem como voltar lá não escolheram seus favoritos apagar aqueles três primeiro para sobrar mais espaço para a gente adicionar mais traje entenderam porque os 5 minutos a mais beleza galera então eu dei um corte no vídeo aqui já adicionei a última meia na canela que eu queria que era marrom olha só que top então peguei todas as meias na canela possíveis aqui tá bom galera peguei todas as mesmas canelas possíveis aqui dentro do modo diretor tá então eu quero explicar uma coisa para vocês como o galera personagem do online tá presta atenção o gt online 1 veja que não tem a opção de adicionar ele aos favoritos tá vendo fica meio bugado então qual que é a dica aqui do meu parceiro Scott que ele mandou para nós aqui a gente vai voltar vai lá em praianos na fã do calçadão fica mudando aqui os trajes perto triângulo ou quadrado ou x estiver no 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 xbox tá e a gente mudou agora quando a gente voltar lá nos personagens do online vai aparecer a opção de adicionar o gt online 1 agora a gente aperta y triângulo estiver no ps4 adicionou beleza vamos lá em atores do favorito clica para cima e aí aqui galera pode ver ó tá que já todos os trajes está com o crachá daí é o distintivo que eu vim do online e transferir para todos os meses na canela que eu peguei beleza então frisando aí galera esse traje aqui que é o mena canela gorka ele desbuga se eu sair do modo diretor e voltar para pegar ele é ele vai desbugar e o camuflado também vai desbugar vai ficar invisível os outros mena canela não tá bom os outros mena canela não então como eu posso voltar para pegar eu não vou vir comer na canela normal eu vou pegar o gorka que tá com as palavras mod ali topzera e vou descer com ele para o online depois eu vou voltar aqui sem duplicar ave só matando a ave eu vou trazer os mena canela eu vou ensinar para vocês também ainda hoje beleza vamos lá cliquei no traje que eu quero sair aqui para dentro do modo diretor agora a gente vai fazer o seguinte menu de interação e sair do modo diretor tá bom galera aqui né nessa parte aqui a gente vai entrar na onde a gente vai entrar no modo história com o traje né não vamos tá com franklin nada a gente vai entrar no modo história aqui com o traje o que a gente já vai fazer aqui para a gente não perder os trajes levanta o celular e faz o salvamento do jogo tá bom galera clica aqui ó em salvar rápido e faz o salvamento aqui do modo história para que todos aqueles trajes que estão lá dentro do modo diretor não suma quando você desligar o game tá bom salvou aqui beleza show de bola então agora start gt online jogar gt online sessão apenas por convite galera chegando aqui na sessão vai dar o erro cheguei na sessão apareceu com o traje deu erro confirma a gente vai cair no modo história e aqui no modo história a gente vai fazer o salvamento de novo porque se a gente usar aquele save de lá toda vez que a gente bater no online vai dar um erro então agora a gente salva o jogo novamente para não acontecer mais o erro tá bom vai salvar aqui o jogo no modo história de novo pronto toda vez que a gente chegar no online não vai dar aquela mensagem de erro beleza gt online jogar gt online sessão apenas por convite chegando aqui na sessão pode olhar que eu estou com o traje beleza vamos para a loja de roupa chegando aqui na loja de roupa galera que que a gente vai fazer antes de qualquer coisa não mexa no traje salve o traje na loja aqui com atendente beleza salvou o traje show de bola beleza agora a gente verifica ali se o nome que a gente colocou coloquei diretor full se o nome que a gente colocou tá ali e aí depois a gente vai cometer suicídio tá bom galera primeiro vem aqui estilo é diretor full beleza salvei o traje tá salvo vamos lá e vamos cometer suicídio tá bom galera porque mano porque se a gente cometer suicídio e o nome do traje que a gente acabou de salvar aqui não tiver é porque o traje não tem como salvar então vai ter que modificar alguma coisa nele para poder salvar ou já era perdemos o traje não tem como salvar ele tá bom ele tem alguma coisa que não salva estilo pronto tá escrito ali ó diretor full então esse traje deu certo consegui salvar ele tá então vamos voltar ali para a loja é de roupa deixa aquele like para dar aquela fortalecida galera não esquece tá bom vamos tentar aqui já modificar alguma coisinha dele eu vou tirar o paraquedas tá bom já vou tirar o paraquedas vou tirar esse colete verde bugado aqui que tá com tipo dois colete bugado tá bom galera você vem na opção de colete você tem como tirar o colete aqui tem hora que dá um engasgadinho aqui mas ele vai tá bom galera põe para exibir coloca não muda o colete volta para exibir é é muda o colete volta para exibir de novo coloca assim não se não até uma hora que ele vai dar uma desbugada tá bom galera e aí vai sumir ali o colete lá sumiu beleza show tá bom tá então vamos ver se tem como a gente trocar esse sapatinho aqui mesmo se não só dentro do modo diretor nos congelamento de componente tá vamos ver se dá para mudar lá galera ele voltou a ser uma calça normal deixou de ser meia na canela então não é interessante isso a gente quer ligorca meia na canela tá bom então esquece não tem como mudar porque vai desbugar então a gente vai mexer nesse traje somente lá dentro do modo diretor congelando os componentes não segura o próximo vídeo que tá muito top tá muito interessante beleza então já para preparar o traje aqui para o próximo vídeo galera vamos colocar uma luva de lã preta tá bom para não congelar a mão para a gente colocar uma luva de motocross para deixar esses braços totalmente visível dentro do modo diretor para ficar bem destacado com essas palavras mod eu peguei esse traje pela gorka com as palavras mod monecada você vai ver como que vai ficar esse traje aqui né mostrando o crachado aí é o distintivo o no peito ali não tá mostrando mas o da cintura tá mostrando enfim rebenta no botão de like espero que vocês tenham gostado deixa aquele like para dar aquela fortalecida vou ficando por aqui um forte abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí